Fala que não pode chamar tudo de vinho Ai eu não, isso não tem não Tá ai que vai Não dá certo não rapaz É que o meu bota fino ai ou entra ai? Eu vou botar dois fogos aqui Dois Pra saber assim Pra fazer o fogo aqui Eu vou botar Puxa de fogo e o carregão Tá ai Hum A pauta de furar o fogacho nem aqui É pra ele sair pra ai Que ele dá o forte pra ai Não dá Ele não abre não Ele não abre o fogacho pra ai Ela vai rodar pra ali Eu tô dizendo que eu quero ir pra cá e pra lá Agora o forte pra ela furar aqui Vê esse trancolato pra ai Porque se eu furar o fogacho aqui Ele vai fazer assim É miolo de maia aqui né? É um miolo é É assim como esse outro Porque esse daqui Esse daqui foi furado aqui ó Ó aqui ó Bem pra cá Não é que foi esse que eu bati lá Eu tô furando o fogacho aí rapaz Que tu vai dar espaço pra ele furar um aqui É se o meu vai cair pra ai Não cai não Eu aposto em você que tu não cai O peso de um cara aí furar o fogacho ali Tá vendo que o coton vai pra ali rapaz Eu meti essa peça Ele não sai pra fora não Eu meti essa peça Era aqui ó Ele não sai pra fora não Mas o mal certo era aqui Mesmo eu furava aqui Porque ele ia pra ali e ia roubar assim Ele só faz a sua Tá lá Eu botava um cachimbo aqui É era Agora tá quase parquinho Tá aqui Tá aqui